Oi, fofinhas! Tudo bom? Ou melhor, oi gostosas! Não nasci pra isso, esse gostosas não tá no meu sangue, no meu sotaque mineiro, não sai. Com o pedido de vocês, é uma ordem nesse canal. Vocês pediram, Bianca, volta com o imitando tutorial, volta com o imitando tutorial. Voltei e com a youtuber mais pedida de vocês no último vídeo, que foi a Bianca Boca Rosa. Então aqui estou pra imitar um tutorial dela. Tô até com um cocózinho que ela começou no vídeo, uma blusa branca, pessoa que se é pra imitar, ela imita de verdade. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um joinha pra mim. Não esquece de dar seu joinha, que é muito importante pra divulgação do canal. Confere aqui se você tá inscrito, porque tem muita gente que me segue aqui, assiste meus vídeos, mas não é inscrito no canal. Então dá uma conferida aqui, porque o YouTube é meio louco. E me segue lá no Instagram também, que se não tá rolando ainda, vai rolar um sorteio muito mara por lá. Então clica aqui no box de informação que vai ter o link certinho pra vocês. E bora começar. Primeira coisa que a Bianca faz é começar com um reboco, né, bem Kardashian. E ela usa aquela base da Steele Lauder. Steele, Steele Lauder, não sei como fala. Que é muito rica, muito cara, não temos. Gente, eu nunca tenho nada nesses vídeos, mas... E quebra o que eu tenho, né? Pra imitar o reboco dela, eu vou usar a base da Tracta, que é o maior reboco que eu já usei na vida. E misturada com a base da Vult, porque a da Vult dá esse aspecto mais leve, que eu gosto mais. Bom, vamos lá, a Bia aplica com a esponjinha. Inclusive essa esponjinha eu comprei por causa dela, que ela falava que era muito boa essa esponjinha da Real Techniques. E realmente é muito boa, muito mara. E vamos começar aqui com um belo reboco. Gente, a Bianca também é uma das youtubers que eu sigo há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Eu lembro dela fazendo maquiagem e falando que o pessoal tava ensaiando, as escolas de samba estavam ensaiando na rua da casa dela. Quem lembra disso, comenta aqui embaixo, que é das antigas também. E olha a diferença, gente. Que reboco. Bom, gente, agora a Bia vem com uma base da MAC, que é aquela basezinha cremosa. E ela faz essa parte aqui de baixo da correção, né? Do triângulo. Eu vou fazer com a minha paletinha da Elf de corretivo. Vamos ver se ele vai corrigir alguma coisa. E ela faz com o dedo. Eu não tenho muito costume de fazer com o dedo. Me dá um pouco de agonia, porém, vamos lá. Então ela faz aquele mega triângulo, porque nesse vídeo ela tava fazendo uma maquiagem inspirada nas Kardashian, né? Então ela faz bem clara essa região aqui. E fazendo um triangulinho. Bem no resto do rosto, ela vem com um pincelzinho. Então eu vou fazer o mesmo, ó, pegando aqui o corretivo mais claro. Daí ela ilumina a testa, o nariz. No arco do cubido e no queixo, que ela chama de testa. Aí ela vem agora com a esponjinha. Ela pega a esponjinha menor, mas eu não tenho, então eu vou usar a mesma que eu tenho. E espalha todos esses pontos de iluminação. Agora a Bianca vem com o pó também, o 01 da Vult, que eu uso. E ela vem fazer aquela técnica baking, abaixo dos olhos e no resto do rosto. Que é basicamente pegar, tacar ele pó, bastante pó, e deixar ele cozinhando ali naquele lugar. Então não é pouco pó, amiga, é muito pó mesmo. Ela vem agora fazendo aquela técnica de passar o pó mais claro, bem concentrado. É tipo, bem concentrado que ela passa mesmo. Aqui abaixo de onde a gente vai vir com o contorno. E aí, segundo ela, gente, agora você fica aqui, deixa esse pó aqui cozinhando e a gente vai pro contorno. A Bia usou uma paleta de contorno da Anastasia, eu vou usar essa aqui da Sephora. E ela pega um contorno mais quente e um contorno mais frio. Uma cor mais quente e uma cor mais fria pra fazer o contorno. Então eu vou pegar também esses dois aqui, ó. Tá vendo que um é mais frio e o outro é mais quente? Vou misturar os dois. Papá, 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 papá. E aí ela vai pra tirar o excesso. Então a gente faz também. Daí, gente, depois disso a Bia ainda volta com mais pó. Meu Deus, tô um pouco preocupada. E ela faz, ela limita aqui, ó. Ela vem marcando certinho a linha de baixo do contorno. Daí agora, gente, ela pega um pincel gordão e vai varrer. Não sai todo esse excesso de pó. Mas não sai. Gente do céu. Tá muito marcado. Bom, agora a Bia vai contornar o nariz dela. Ela usa o Hula, peguei o meu também. E ela faz o contorno só da metade do nariz pra baixo. Mas isso varia muito de nariz pra nariz. Porém, o meu nariz é da mesma forma, gente. Eu faço ele só da metade pra baixo. Porque aqui no começo ele é bem fininho. Aí a Bia vem com blush. Ela usou um da Tarte. Eu vou usar esse aqui da Milani. Que é bem rosinha, igual o que ela usou. Esse aqui é o Bare Amor. E vou passar só na buchachinha, igual ela falou. Daí ela faz essa risadinha, que eu não gosto muito de fazer hoje em dia. Porém, vamos fazer. E aí a pessoa ficou um pouco com chinelada. Então eu vou voltar aqui com o pincel. Tirando um pouco essa chinelada, mas... Ah, deixa. E aí agora é a hora do iluminador, né? A Bia ama o iluminador. E ela fala que a dica dela é sempre umedecer o pincel. Você sempre umedecer o pincel. Daí ela aplica o Flix, né, querida? O Fix Plus da MAC. Você tem? Eu tenho. Então eu vou pegar soro fisiológico. É uma dica maravilhosa. A gente coloca, assim, soro, ó. Um pouquinho na mão. E vem umedecendo o pincel que você vai usar no iluminador. E aí ela usou o iluminador da Becca. Que também não temos. Então eu vou usar esse aqui da Anastasia. A cor mais parecida é o Forever Young. Que é mais pro rosinha. E aplica o iluminador. E aí no nariz ela vem com aquela diquinha que eu já dei pra vocês também. Que é de fazer um pontinho de exclamação. Eu gosto muito dessa dica no meu nariz. Mas tem gente que não gosta. Eu acho que dá toda empinadinha no nariz, ó. Daí uma coisa que a Bia faz com o iluminador é pegar e passar aqui, ó. Rente a raiz do cabelo. Que eu confesso pra vocês que é uma coisa que eu nunca fiz. E ela fala que dá todo um efeito, ó. De porcelana na pele. E não passa aqui no centro. Ela passa na raiz do cabelo. E daí ela vem com o corretivo, gente. Fazendo todo o contorno da sobrancelha. Ela já tava com a sobrancelha preenchida e eu não reparei. Então eu já preenchi a minha aí por trás das câmeras. E vou vir agora fazendo o contorno da sobrancelha. Sobrancelha contornada e, meu amor, tem 40 minutos que nós estamos gravando só a pele. E isso é uma pele bem feita, Brasil. No vídeo ela pega uma sombra bem alaranjadinha da paleta da Kylie Jenner. Eu vou usar essa daqui da Tarte. Porque é o único tom que eu tenho que chega bem próximo. Que é bem laranjinha, ó. A cor é... Winsy. Não sei como fala. Ela pega com o pincelzinho bem no finalzinho assim. Com a mão bem levinha. E vai começar a fazer esse esfumado aqui no côncavo. Bem redondinho. Daí agora ela pega um outro tom de marrom que ela fala que é um café com leite. Eu vou pegar esse daqui, ó. E ela passa em toda a pálpebra. E vai passando em toda a pálpebra só pra tirar a cor que fica de base, pó e etc. Depois a Bia pega o iluminador de volta com o dedinho mesmo e passa no meio da pálpebra só pra dar uma iluminadinha. Então vamos fazer o mesmo. Agora a Bia pega e umedece um pouquinho o pincel com a baba. Faremos o mesmo. Porque se você tá na chuva é pra se molhar. Ela pega uma mão mais escura. Eu vou usar esse daqui da paleta também da Tarte. E ela vai fazer tipo um esfumadinho aqui na pálpebra imitando um delineado. Gente, no vídeo a Bia volta com cílios aplicado. Então eu voltei já com meus cílios aplicado e eu usei o mesmo que o dela. Eu sei que é o mesmo. Porque eu vi esse vídeo, assisti esse vídeo e comprei a cartelinha de cílios que ela mostrou. Que é essa daqui, ó. Lá do site da Joyce Barbosa. Que eu mostrei inclusive no meu vídeo tudo sobre cílios puxiços. Só que muita gente já me falou que esse modelinho aqui tem nas lojinhas da China. Então se você sabe aí o número, o código dele, deixa aqui nos comentários pras meninas. E aí, gente, na hora de fazer a parte de baixo dos olhos, ela pega o contorno dela também. Com a corzinha mais quente. Eu vou usar essa daqui. Não é tão quente quanto o dela. Mas vamos sentar. Ela já começa no centro do olho. E, tipo assim, ela fala que ela dá uma baixada nessa parte aqui. Ou seja, ela desce mais com a sombra aqui no centro do olho. E daí, depois de fazer isso no centro do olho, ela vem com o cartãozinho, coloca aqui e passa a sombra. Só que, porém, eu estou muito confusa. Porque eu tenho que segurar um espelho. Como é que eu seguro um espelho? Não tem jeito. Daí, depois disso, ela vem com rímel. E ela vem com colossal. Então também vou usar ele. Só que o meu eu acho que está mega novo. Estou com um pouco de medo de usar ele embaixo. Ela passa nos cílios postiços, unindo os naturais aos postiços. Ela falou que dá só uma sujadinha nos cílios de baixo. Então eu estou tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que esse vai ser o único imitando tutorial que eu não vou exagerar mais do que a pessoa que eu estou imitando. Porque eu acho que é de Bianca o negócio ali de exagerar na maquiagem. Gente, agora a parte que eu estou preocupada é que eu vou cagar na retranca. Porque eu não dou conta de fazer esse truque de deixar a boca maior. Eu sempre me sinto esquisita. E ela fala que tem que passar por fora da boca. Tentaremos. Agora, gente, ela vem com gloss cor de boca. Eu não tenho muito gloss aqui, porque eu não gosto de gloss. Mas eu vou usar um mega antigão meu, que é dessa marca P&W. Tipo, ele é muito antigo mesmo. Bom, gente, então o resultado do imitando tutorial é esse. A única coisa que eu vou fazer agora é soltar o cabelo e passar uma prancha. Igual ela faz no vídeo e volto com o cabelo já chapadão. Pra gente comparar um lado com o outro, ver se eu fiquei parecida ou não, se deu certo, se não deu. Então já volto. E pronto, gente. Estou aqui com o cabelo todo lambido. Deixa eu afastar um pouco pra vocês. Eu não vou nem mostrar as pontinhas loiras, que é pra ficar mais parecida com ela ainda. Então a gente fica aqui só na morenice. Enfim, me digam aqui nos comentários se vocês acharam que ficou parecido, que chegou próximo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Não esquece de dar seu joinha. Se inscrever aqui no canal. E bora tentar fazer com que a Bianca assista esse vídeo também. E deixe pelo menos um joinha dela aqui, tá bom? Então vamos comentar lá na foto do Instagram dela ou no YouTube. Onde vocês estiverem aí pra ver se ela nota a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!